Um animal selvagem foi apanhado em uma armadilha. Veja como ele foi resgatado. A humanidade cria muitos problemas para o reino animal, desde a destruição do habitat até o abandono de animais de estimação. Mas às vezes, um bom samaritano está no lugar certo na hora certa e pode dar uma nova vida a um animal em uma situação que de outra forma seria fatal. Xerxes e o bom samaritano Em um dia gelado, no final de outubro, um homem estava saindo de uma loja de pneus em Commerce City, no Colorado, e ouviu um som estranho. Um miado minúsculo quase inaudível. Ele procurou por um tempo e rastreou o barulho até um semi-revoque próximo, onde ele ficou surpreso com o que viu. Uma gatinha ficou presa a um dos pneus do semi-revoque, com suas patas e cauda congeladas na superfície metálica, prendendo-a no lugar. Agora, na natureza, as regras não são as mesmas que as domésticas. Muitos animais são abandonados por seus pais por várias razões. Pode ser que os pais não achem que tenham boas chances de sobrevivência, ou pode ser que os animais sejam realmente domesticados e que seus pais humanos não possam mais cuidar deles. É claro que existe uma terceira possibilidade, que é que o gatinho curioso tinha escapado e agora estava em apuros. O homem não sabia o que fazer no início, pois não sabia como salvar o gatinho sem machucá-la. Engenhosamente, ele entrou para buscar água quente e passou os 20 minutos seguintes esguichando cuidadosamente água na cauda e nas patas da gatinha, a fim de derreter o gelo. Se a gatinha não tivesse sido encontrada, ela teria perecido durante a noite no frio extremo. Da mesma forma, se o semi-reboque tivesse partido, ela teria encontrado um destino ainda mais terrível. Em vez disso, a gatinha foi enrolada em um cobertor e levada por seu salvador para a Liga dos Amigos Animais de Denver. Eles julgaram que a gatinha não teria mais do que cinco semanas de vida e tinha que ser cuidada por conta das queimaduras por congelamento extremo. O público ficou encantado com a história e foi solicitado a nomear a gatinha encontrada, que acabou sendo chamada de Cherches. Depois de esperar pacientemente por várias semanas para que Cherches estivesse totalmente saudável, o bom samaritano que a encontrou naquele dia gelado de outubro e que se esforçou tanto para salvar sua vida, foi autorizado a adotá-la. Foi um final feliz para todos. Resgate de ovelha em Abseling Em Anun, no país de Gales, oficiais da Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, ou RSPCA, foram chamados quando transiuntes encontraram uma ovelha presa em um parapeito de penhasco. Como as ovelhas nunca foram encontradas aqui e que a área era quase impossível de acessar, eles assumiram que o animal tinha ficado preso lá depois de fugir de um cachorro. Embora o mau tempo estivesse chegando, os trabalhadores de resgate temiam que a ovelha entrasse em pânico e saltasse do parapeito para sua morte certa. Já aconteceu quando as ovelhas ficam assustadas. Rapidamente, eles planejaram um resgate muito cuidadoso e extraordinário. Os trabalhadores da RSPCA, Mark Roberts, Vicky Taylor e Neyman Dunderdale, liderados pelo oficial de coleta de animais Will Galvin, realizaram uma incrível operação de resgate fazendo rapel pelo penhasco. Normalmente, estes tipos de salvamentos ficam guardados para os humanos. Entretanto, os animais têm tanto o direito quanto nós de serem salvos e ajudados, e estes resgatadores sabiam exatamente o que estavam fazendo. Embora fossem especialistas, eles também estavam arriscando suas vidas por esta ovelha. Eles claramente tinham corações de ouro. O penhasco tinha mais de 100 pés de altura, e a ovelha estava presa a 30 pés do topo. Então, eles tinham que se certificar de não assustá-la ou fazer com que ela caísse os 70 pés restantes. Ao chegar à ovelha, eles a enrolaram cuidadosamente em um saco, e foram capazes de arrastá-la pelo penhasco até a segurança e devolvê-la à sua fazenda. O fazendeiro ficou profundamente agradecido. As ovelhas na orme são essenciais para manter as belas áreas de flora e fauna, e são uma parte fundamental para equilibrar o ecossistema. Além de proporcionar um meio de subsistência para os fazendeiros locais. A equipe da RSPCA ficou encantada com o sucesso da operação de resgate. Embora o resgate de animais represente uma grande parte de seu trabalho, este foi um resgate verdadeiramente único, e pelo qual todos ficaram gratos. Sortudo cheio de sorte. Estava uma chuvada torrencial de inverno em Los Angeles. Rachel Dalby estava atravessando o viaduto de Barham Boulevard, e viu algo empoleirado precariamente em um parapeito junto ao rio de Los Angeles. Era um cachorro. Agora, Los Angeles tem uma grande população, e havia muitas razões pelas quais um cão poderia estar lá. Ele poderia ter sido abandonado, poderia ter escapado, ou poderia ter sido um cão perdido. Mas, independentemente das circunstâncias da vida do cachorro, o animal ainda merecia ser resgatado, e Dalby era a pessoa para fazê-lo. Dalby chamou imediatamente os bombeiros, que se posicionaram no viaduto acima do cão e baixaram uma boia de flutuação numa tentativa de fazer com que o cão descesse o rio até onde estava uma equipe de resgate rápido. Um membro da equipe entrou no rio e começou a se mover em direção ao cão, pois ele foi levado pelo rio ao sul da ponte. Ele havia tentado escapar subindo a barreira de concreto, mas continuou escorregando de volta para a água até ser pego pela correnteza. O cão continuou tentando, em vão, alcançar o muro novamente, tal como um membro da equipe de resgate rápido na água tentou, sem sucesso, subir o rio para pegar o cão. Chegou a equipe de helicópteros, que, surpreendentemente, abaixou um socorrista no rio e envolveu firmemente seus braços ao redor do cão, que se contorcia ao ser levantado para segurança em um arnês. O membro da equipe de resgate teve que ser tratado por mordidas do pobre animal em pânico, e o cão foi levado para um abrigo de animais próximo. Um total de cerca de 50 bombeiros tinham estado envolvidos no caso. O cão não tinha coleira nem microchip, nem ninguém se apresentou para reivindicá-lo. Após seu incrível resgate, ele recebeu um novo nome, Lucky. Quando ele se recuperou da hipotermia, e estava bem o suficiente para ser adotado, Lucky recebeu um novo lar por ninguém menos que Rachel Dalby, a mulher que o viu pela primeira vez. Ela havia colocado seu nome na lista assim que ele chegou ao abrigo. Lucky teve muita sorte e adora seu novo lar com Rachel. Parecia que era o destino que ele acabasse lá. Owens e o lobo Cães, ovelhas e gatinhos são todas coisas bastante mansas para serem resgatadas. John Owens foi chamado para organizar um salvamento que poderia enervar até mesmo os conservacionistas mais ferrenhos. John Owens é um caçador nos campos selvagens do Wisconsin. Ele passou 30 anos capturando vários animais, como linces canadenses, capuzas vermelhas, coiotes e linces. A armadilha preferida de Owens é uma armadilha humana que não tem garras. Usada corretamente, não prejudica o animal, apenas prende sua pata sem machucá-la. A armadilha só pode ser liberada por mãos humanas. Em 2015, Owens foi para a floresta com seu pai e um amigo e ouviu um som perto de onde uma de suas armadilhas estava localizada. Eles pensaram que poderia ter sido um coiote que ficou com sua pata presa e foram dar uma olhada. No entanto, os três estavam em choque. Deitado placidamente com sua pata na armadilha, estava um lobo. Os lobos adultos, às vezes conhecidos como lobos cinzentos, são criaturas enormes e impressionantes. Eles podem ter entre 4 a 6 pés e meio de comprimento e pesar entre 40 a 175 libras. Estes lobos têm pelo cinza grosso, embora alguns sejam todos brancos ou todos pretos, e geralmente caçam grandes presas como alces, cabras, ovelhas e cervos. Estes lobos podem comer até 20 quilos em uma única sessão e são definitivamente formidáveis. Mas como o habitat dos lobos tem sido tão invadido pelos humanos e porque eles têm sido caçados por esporte ou por fazendeiros a fim de se defender dos predadores, a população de lobos nos Estados Unidos tornou-se perigosamente baixa. Na verdade, os humanos quase caçaram lobos cinzentos até a extinção. Isso significava que Owen sabia que tinha que libertar o lobo o mais rápido possível ou poderia enfrentar sérias multas por parte do governo. Também era ilegal caçar lobos no Wisconsin, de modo que sua multa poderia chegar até 25 mil dólares e ele poderia ter sido sujeito até seis meses de prisão. Mas a libertação do lobo seria um problema. Os animais são enormes e não se sentem confortáveis ao redor das pessoas. Seria difícil aproximar-se o suficiente do lobo para que Owens o libertasse sem se colocar em risco de ataque da enorme criatura. Embora o instinto de um lobo normalmente fosse fugir, este entendia como era vulnerável e seu instinto certamente seria proteger-se contra qualquer coisa ou alguém que tentasse se aproximar demais. Então o pai de Owens teve uma ideia. Eles voltaram para casa e cortaram o entalhe no fundo de um grande pedaço de madeira compensada. A ideia era passar o entalhe sobre a pata do lobo e a armadilha e usar o compensado como uma barreira entre eles e o lobo enquanto soltavam a armadilha. Quando eles voltaram com a madeira compensada, todos estavam muito tensos. O lobo os olhou com cuidado, enquanto Owens e seu pai se aproximavam lentamente e deslizavam a madeira compensada sobre a pata do animal. Em pânico, o lobo começou a quebrar suas mandíbulas contra a madeira, lutando para fugir. Owens e seu pai lutaram para manter a tábua no lugar e protegidos em segurança do outro lado, Owens foi capaz de agarrar a armadilha de metal com as mãos e abri-la. Agora veio outro momento de tensão. Se o lobo escolhesse vir atrás deles agora que estava livre, não teria problemas em alcançá-los através da barreira de compensado. Mas Owens e seu pai estavam apostando no que sabiam dos lobos e acreditavam que a criatura fugiria em vez de atacar. Felizmente, eles estavam certos. O lobo fugiu para a linha das árvores, deixando Owens e seu pai para voltar para casa intactos, sabendo que tinham salvo a vida de uma criatura surpreendente. Embora os lobos cinzentos tenham sido retirados da lista de espécies ameaçadas de extinção em 2020, eles ainda precisam de proteção. Grupos como Defensores da Vida Selvagem trabalham para encontrar soluções práticas para minimizar conflitos entre lobos e gado, esperando proteger a precária população de lobos e permitir que essas majestosas criaturas, como a libertada por Owens e seu pai, tenham vidas longas e livres.